O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa Pitadas do Tempero, oferecimento Cassinos Iguaçu, Showtime, Argentina, de tudo, home store, tudo para presentes. Cascavel JL Shopping, diversas opções a um passo de você. Olha pessoal, nós estamos ensinando mais o Pitadas do Tempero. Mas falando em Pitadas do Tempero, primeiro nós queremos aproveitar esse momento e agradecer a imensa audiência que nós temos recebido. É muito carinho, sabe, nas 79 cidades que a TV Naipi entra, sabe, é carinho feito com muito amor. A gente sente que nós fazemos com muita simplicidade a nossa comida, os nossos pratos nunca passam de 10 reais para várias pessoas comerem. Mas ao mesmo tempo a gente recebe muito carinho mesmo, sabe. Então em nome de toda a nossa equipe a gente agradece de coração, sabe. Nós temos o editor, nós temos o experimentador, nós temos quem faz, nós temos quem nos ajuda. Mas assim, sabe, todo mundo capricha e todo mundo faz com o maior carinho. Às vezes dá a impressão que 30 segundos, ah, passou rápido. É porque foi feito com muito amor para você não sentir, sabe. E para você ter informação, principalmente a informação da simplicidade. Mas hoje, falando em simplicidade, nós vamos relembrar, ó, isso aqui, a aparência não está tão linda, não está. Aí ele falou, é gororoba, não é gororoba não. Isso aqui era um tutu, que é um tutu ainda, um tutu de feijão. Então faz o seguinte, vamos relembrar como é que nós chegamos a fazer esse tutu de feijão. Acompanha aí. Eu tenho aqui um pouco de feijão cozido, tenho farinha de mandioca, tenho bacon, cheiro verde, alho e cebola. Eu quero que o meu alho não fique, o meu preparado não tenha um aroma muito apurado de alho. Então o que eu vou fazer? Vou colocar a cebola primeiro. Vou refogando a minha cebola, que a cebola solta a água. Então é interessante, olha que aroma. Hum! E depois eu coloco o meu alho, ó. Hum! O alho também, muito legal. Oi, Leandro, mas esse bacon aqui está magrinho, hein? Esse é um bacon sarado, ele fez exercício. Fez. O porquinho ficava... Flexão abdominal. O porquinho só por aqui, ó. É? Falando do porquinho. Apesar que o porquinho está sendo uma excelente opção, em função do preço, certo? Cheirinho verde. E, ó, o feijão que a Paulinha fez lá em casa, ó. Tá aqui, ó. Falando nisso, hein, Leandro? Nós temos uma pimenta aí, não tem, pia? Líquida. Pega, pega um pouquinho aí que nós vamos colocar pimenta nesse. Pessoal, eu coloquei o feijão, coloquei um pouco de água, porque ele estava muito seco. Aí a Eliane achou, ó. Isso aqui é... Isso aqui é pra ver se tem, se os piakis são bão mesmo na confusão. Ó. Ó, Arthur. Ó. Aí depende do lado baiano do japonês, entendeu? Como é que eu quero deixar? Se eu quero deixar líquido, se eu quero deixar mais durinho, mais firme. O meu tutu, ó. Hum. E a pimenta? Hum. Eliane, vai estar chorando isso aqui. Ai, que saudade do Varte. Ai, saudade do Varte. Ó, um pouquinho. Quer um pouquinho? Assim tá bom? Tá bom, Arthur? Ou você quer? Como é que você quer? Você que dá nota? Um pouquinho mais seco, então. Que o homem dá nota. E o mano tem um ciúme, sabe? Porque o mano que grava, faz as coisas, mas o Arthur que dá nota. É complicado, sabe? Tá bem firminho, ó. Eliane, eu nunca fiz essas polpetas almônicas de feijão. Nunca fiz, sabe? Mas é interessante, vamos tentar fazer. E ficou com aquela pimentinha, sabe? Teve gente aí pulando aí no estúdio, aí, sabe? Não, não, eu não vou falar aqui, eu sou tão poucos aqui, mas a vontade é de durar tudo. Não, vamos aumentar mais o fogo, tá frio aí no nosso fogo. Enquanto isso, nós vamos fazendo os nossos bolinhos. Esse aqui é um aperitivo, para você não desperdiçar. Não desperdice, sabe? De repente você tá aí, o pessoal tá em casa, você tem um feijão, vou fazer um tutu. Sobrou tutu, pô, não tem problema, sabe? Sobra não é resto, entendeu? Resto é que fica no prato, sobra é o que fica na panela. Então fica tranquilo. Ó, faz uns bolinhos aqui. Sai um aperitivo fantástico com cerveja. Até o Arthur falou, puxa, com cerveja. Bem lembrado. Aliás, né, para quem gosta de cerveja, tudo acompanha bem a cerveja. O arroz acompanha bem a cerveja. O feijão acompanha bem a cerveja. Até cerveja mesmo. Ah, não precisa nem acompanhar nada, mas é só cerveja e tudo certo. Que nem meu pai, né? Meu pai tinha um tempo, um japonês, muito gente boa. Aí ele aprendeu a tomar Campari. Aí minha mãe, muito implicante, né? Ele falou, agora você gosta de Campari com tudo. Ele falou, não, mas eu gosto de Campari com costela. Daí ele tomava o Campari com costela. Ele falou, ah, hoje tem peixe. Ah, Campari com peixe foi bem. O Campari ia bem com tudo, rapaz. Ó, vamos colocando os nossos bolinhos. É importante que não esteja tão quente. Você não queima o nosso preparado. Está esquentando gradativamente. E eu estou fazendo aqui os bolinhos, ó. Não aperto tanto. Ó. Daí eu vou fazer um bolão bem grandão. Que esse aqui é para o alemão que está fora, que está só. Que é diretor, né? É diretor, ele não veio trabalhar. Esse aqui eu vou deixar guardado para o alemão, que ele é guloso. Não vou chamar o alemão de guloso, mas ele é gulosão. Tá bem? Se tiver bacon, o alemão gosta. Então, esse aqui vai para o alemão. Mala, velho. Ó, esse é para o alemão. Olha aí, ó. Então, só agora, só higienizar a mão. Retirar e vai ficar uma delícia o nosso tutu. Bolinho de tutu de feijão. Tchau. 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 Bom, pessoal. O nosso bolinho já estava pronto o nosso tutu, né? Aí nós colocamos um pouquinho de farinha nas mãos. Ó, está abrindo, ó. Tem que tomar cuidado, ó. Não pode apertar muito, hein? Isso aqui com a cerveja, como diz o cara, né? Com a cerveja, com o espumante, o cara, tudo faz uma cerveja, cara. E o que você gosta de tomar? Cerveja. O que mais você gosta? Ah, se tiver um feijãozinho também, uma cervejinha, vai bem. Ah, um segredo que minha filha me ensinou. Se você gosta de feijão, mas o feijão te dá flatulência, te dá gases, você faz o seguinte. Você deixa de molho o feijão da noite para o dia e depois você vai fazer ele. Realmente evita esse tipo de contratempo. Contratempo, entendeu? Deixa eu desligar a água. Passa o bolinho. A Eliane colocou uma pimenta a pedido. Né, Eliane? Então, não vamos comer o bolinho do alemão, senão ele vai ficar chateado. Olha só. Olha só. Nossa! Apavorou o malandragem! Olha só. Nosso desejo, pessoal, é que não falte comida nem o que beber para ninguém, mas que não falte boa vontade de você tomar uma cerveja ou tomar um suco, né? Mas se você estiver tomando alguma coisa de álcool, não dirija. Mas principalmente, sabe? Que tenha saúde para você comer. A receita vem a seguir, mas eu estou louco para experimentar. Eu vou deixar o Arthur experimentar e dar nota, legal? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. A CIDADE NO BRASIL 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 Programa Pitadas do Tempero Oferecimento Casinos Iguaçu Showtime Argentina De Tudo Home Store Tudo para presentes Cascavel JL Shopping Diversas opções a um passo de você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL